Música Fala meninas, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Jacó Hoje, tô dando continuidade A sequência de entrevistas que eu tô fazendo Com mulheres que são de interesse Da sexualidade feminina E hoje eu trouxe a Nay Gustenberg Como é que fala o seu nome, que eu nunca acerto? É Gustenberg Meninas, eu vou deixar que ela se apresente Tá bom? Eu já falo demais Nay, se apresenta aí pras meninas Oi meninas, eu sou a Nayara Conhecida como Nay Gustenberg Tenho 20 anos, sou estudante de psicologia Terapias alternativas Com barras de axis, terapia tântrica Futuramente mestre reikiana e tata healing Bastante coisa, hein? Bom, mas você veio aqui, já entrevistei Uma terapeuta tântrica, você tá vindo Hoje aqui pra gente falar sobre uma coisa Que eu particularmente tenho muita curiosidade É uma coisa que Algumas pessoas conhecem, outras já ouviram falar Outras não sabem nem o que é Que é, por exemplo, eu entrevistei uma stripper Todo mundo sabe o que é uma stripper Todo mundo sabe o que é uma grota de programa Mas você é uma sugar baby Sim Correto? Correto Nay, explica o que é uma sugar baby Bom, uma sugar baby é uma mulher ambiciosa Que tem interesses em ter um relacionamento com um homem maduro Que possa lhe ajudar nos quesitos pessoais, emocionais e profissionais O relacionamento sugar consiste em um relacionamento com ajuda financeira Então quando você procura um cara, por exemplo Um relacionamento sugar Você procura um cara que tenha uma boa estabilidade financeira Sim, a base do relacionamento sugar é isso É um homem que esteja disposto, né? Que seja bem sucedido E esteja disposto a ajudar uma garota mais nova A realizar os sonhos dela e objetivos que ela tenha Entendi E me diz uma coisa Como é que funciona essa objetividade Essa transparência no relacionamento sugar? Por exemplo Ah, eu quero Por exemplo, o cara só quer uma menina bonitinha Você só quer um cara com dinheiro Como é que funciona? Você chega falando o que você quer Ou é meio nas entrelinhas Como é que funciona? Então O relacionamento sugar, ele mais ou menos Você tem que Mais ou menos não O relacionamento sugar Você tem que ser bem objetivo e transparente Ambos os lados Sobre quais são as suas intenções Naquilo Quais são as expectativas emocionais e financeiras Dentro daquilo Estando alinhados Ambos os lados Definem se podem ou não Prosseguir com esse relacionamento Então não tem joguinho Por exemplo Não é aquele negócio Da mulher finge que ama o cara E o cara finge que ama a mulher Uma por causa Enfim Ah, eu só quero o seu dinheiro O cara só quer sexo Não tem o joguinho Não tem o joguinho É o preto no branco É o preto no branco Até por esse motivo Cada vez mais tem crescido O mercado de deres Porque muitos homens Que são deres Eles não tem tempo De ter a famosa Paquera E sair por aí Conquistando meninas Que dá um certo trabalho Dá um certo trabalho Então esse relacionamento É mais objetivo Nesse aspecto Então por isso que É sem joguinhos E tem que deixar tudo bem claro De ambos os lados Entendi É, realmente não é fácil Sair pra paquerar por aí A gente sabe Que dá um certo trabalho E você hoje em dia Você vive em um relacionamento sugar? Sim, hoje em dia Eu vivo em um relacionamento sugar Tem um ano e meio Um ano e meio? Quantos anos tem seu daddy? Posso perguntar? Ele tem 43 anos 43 Você tem 20? 20 Então é uma boa diferença de idade aí Sim E vocês moram juntos? Moramos juntos Vocês moram juntos Toda sugar baby Mora com o sugar daddy? Não Na verdade isso foi um caso Bem específico nosso Mas no geral É um relacionamento Que depende, né? Do interesse de ambos os lados Que a menina procura Do que o daddy procura E... Mas no geral É mais como um namoro Comum Não Mas a mesma menina Pode ter vários daddies? Ou o mesmo daddy Várias Baby, por exemplo? Eu Então Vai depender do que ambos os lados procuram Então tem que ter um acordo É tudo a base de um acordo ali Mas por isso tem que deixar tudo bem esclarecido Mas dificilmente uma baby vai ter mais de um daddy E o daddy vai ter várias babies Geralmente... E qualquer homem pode ser um sugar daddy? Então Mais ou menos Geralmente Os daddies são homens mais velhos Geralmente acima dos 35 anos Que tem uma condição financeira estável Um trabalho São homens bem sucedidos e educados Que procuram, né? Se relacionar com meninas E ajudá-las, né? No aspecto emocional, financeiro e profissional delas Mas nada impede que um homem mais novo também seja um daddy Contando que ele tenha essa estabilidade financeira Estabilidade financeira E que esteja disposto a ajudar bem E como que isso é regulamentado? Por exemplo Quer procurar um daddy? O que você precisa? Onde é que você vai? Tem algum barzinho? Tem algum aplicativo? Tipo Tinder? Como é que é? Então Na internet Se fizer uma pesquisa rápida no Google Existem vários sites Direcionados Para encontros Desse tipo de relacionamento Entretanto Eu já conheci muitos daddies Em diversos lugares que eu fui Seja num restaurante Num bar Num hotel De repente Isso nada impede, sabe? É assim Você analisar o homem E você sabe mais ou menos ali O perfil de um daddy Que ele está afim E qualquer menina pode ser uma sugar baby Por exemplo Não sei O cara não vai querer patrocinar Ela tem que estar num padrão Que o cara está afim Como é que funciona isso? Então A garota Fisicamente Não precisa ter um padrão físico ali Porque o daddy Ele é como Um ser humano Como qualquer outro Então ele tem gostos E preferências Então isso vai Muito do que atrai ele Mas agora O que eu digo É que a menina tem que Ser no mínimo Simpática Gentil Inteligente Sim, sim Ter planos e metas O principal é ter planos e metas E o primeiro encontro Assim, sugar Como é que é? É um encontro normal? Vocês vão jantar Depois vai num motel Como é que funciona? O primeiro encontro Geralmente Ele É a base de Vamos num restaurante Almoçar Jantar E alinhar Esse acordo Ver as expectativas De ambos os lados Pra aí chegar no consenso Geralmente Não vai pra um motel Depois Porque o objetivo Não é o sexo Entendeu? O objetivo desse relacionamento Não é focado no sexo Entendi Então não é assim É diferente De, por exemplo Quem faz programa Qual que é a diferença Então de uma sugar baby Pra uma Por exemplo Uma garota de programa Deixa eu dar um exemplo aqui Você não fica chateada comigo Mas Quando a menina Uma sugar baby Tá indo atrás de um daddy Ela tá indo atrás de um cara Que tem estabilidade financeira Uma garota de programa Também tá Por ali Querendo O dinheiro Qual que é a diferença Entre uma garota de programa E uma sugar baby? Bom A diferença começa Que Uma garota de programa Ela faz um trabalho O relacionamento sugar É um relacionamento E o que difere É que, por exemplo No relacionamento sugar Não tem um prazo De tempo pré-determinado Ah, isso que eu ia perguntar Não tem Os acordos financeiros São muito, tipo Por exemplo Ele ajuda ela a pagar um curso Eles fazem viagens E a garota fica apenas Com o daddy Ela não fica com vários homens Como é o caso Da garota de programa Por exemplo Entendi Então ele leva ela pra viajar Ela aproveita o dinheiro Junto com o cara Por exemplo Em vez dela fazer um programa E viajar Com o dinheiro Ela vai junto com o cara Viaja e tudo Então é assim que funciona É o relacionamento mesmo Um relacionamento Como qualquer outro Só que com benefícios Entendi E que, claro, né Tudo fica muito bem alinhado Sim, sim Emocional e financeiro Porque isso causa muito Transtorno Em relacionamentos Convencionais Convencionais E como é que foi que você começou? Como é que você entrou Assim, ah, eu quero ser Uma sugar baby Como é que você descobriu Que isso existia? Eu já tinha visto Na internet Falar por aí Só que eu achava Uma coisa tão distante Da realidade Coisa de americano, parece Você começou nos Estados Unidos A gente vê aqui A gente acha Nossa, coisa de americano Tem no Brasil Tem sim, Anay Tá aqui pra falar Agora eu vejo que tem E você descobriu como? Então, né Pela internet, sim Pesquisando É, na verdade Apareceu do nada Falando sobre isso Só que o meu primeiro daddy Eu conheci ele Através de um site De webcam Que eu trabalhava antes Eu era camgirl E a gente tinha Um vínculo muito legal De conversas Tínhamos um alinhamento Muito bom De diálogo Até que ele começou A me ajudar Mesmo sem me conhecer Pessoalmente Ele começou A depositar dinheiro Pra mim E começou a querer Me conhecer pessoalmente Eu fui tão grata a ele Era uma pessoa tão legal Que eu falei Putz, vou conhecer ele E daí ele ficou Me ajudando Por um período de tempo Que foi um curto prazo Na verdade Entendi E você tá quanto tempo Mais ou menos? Nesse meio sugar? Tem mais ou menos Uns Ah Uns dois anos Mais ou menos E você só consegue Entrar em relacionamento Assim agora? Por exemplo Um relacionamento convencional Pra você já não Vale mais a pena Por exemplo Se você terminar Com esse seu daddy Você não entraria Num relacionamento normal? Ah, entraria sim Entraria Se gostasse da pessoa Claro, claro E por exemplo Uma menina então Que tá assistindo a gente Que nunca ouviu falar nisso E quer entrar Quer entrar nesse meio Quer conhecer Que dica que você dá O que você fala Que a menina precisa fazer Como ela precisa ser Onde ela pode procurar Dá uma dica aí Pras meninas Olha, a dica que eu dou A principal é Assim que você encontrar um Dery Trabalhe muito no seu diálogo Seja muito objetiva Com os seus planos e metas Mostre pro Dery Que você é uma menina inteligente Que você tá ali Pra algo muito maior Pra tua própria prosperidade E estabilidade E independência Entendi Financeira no futuro Sabe? Deixa tudo muito claro Sobre seus objetivos E também não seja submissa Só porque Você acha Ah, o cara está me pagando E eu nunca sinta tudo Não Tudo é a base do diálogo Então se abra Diga o que você sente Pra não ficar Num relacionamento submisso Você não precisa disso E você se considera feminista Como é que você se considera Nessa parte? Então As feministas mesmo Elas não gostam É, porque essa é a minha próxima pergunta É Como é que funciona Isso fere um pouco o feminismo A mulher independente Como você vê o feminismo Hoje em dia Em relação ao relacionamento sugar? Então O feminismo Ele tem vários Várias categorias Por assim dizer Vários tipos de grupos Dentro do feminismo Então Cada um tem a tua Tua ideia Né? É específico Mas Eu acredito No feminismo Que prega Que a mulher Tem o direito De ser o que ela quiser Fazer o que ela quiser E se sentir bem Com isso Sabe? Independente Do julgamento Da sociedade E Então ela tem que ser livre Pra fazer suas escolhas Se a mulher quer ficar Num relacionamento convencional Que ela fique Se ela quer um relacionamento sugar Que ela fique também Se ela quer ser garota de programa Que ela seja Claro Ela tem que ser livre Eu acredito nesse feminismo Mas eu sei que Muitas feministas Sim Na verdade assim Eu tenho feito muitas entrevistas Não sei se vocês têm acompanhado Entrevisei garota de programa Entrevisei stripper E tem muita menina Vindo nos comentários Falar mal das meninas Que entrevistas Porque não pode ser garota de programa Porque não pode ser stripper Enfim As mulheres têm que ser livres Pra ser o que elas bem quiserem As pessoas elas são livres Então se você quiser ficar Num relacionamento sugar Num relacionamento comum Se você quiser ser stripper Se você quiser ser advogada Você pode ser o que você quiser Você manda No seu próprio corpo Exato Eu acho que é isso que vale a pena A gente falar aqui Então assim Basicamente Qual que é a principal diferença Entre o relacionamento sugar Do relacionamento comum? Então A principal diferença É porque Não tem a conquista inicial Que teria num relacionamento comum Mas tirando essa parte Nada difere Porque vocês Vão jantar Vão ao cinema Fazem viagens Vão ao shopping Como um relacionamento comum O que é que manda No relacionamento sugar? Por exemplo Hoje em dia As pessoas são muito estéticas Gostam muito da beleza Ela tá na balada Ela vai ver um cara bonito E vai se interessar Pelo cara bonito Se num site ali De relacionamento sugar Tem dois caras Um te oferece 7 mil por mês Outro te oferece 10 mil Mas 7 mil é mais bonito O de 10 mil nem tanto Você vai escolher quem? Na verdade Eu vou escolher aquele Que vai me dar Um melhor diálogo Vamos às vezes dizer Tipo aquele Que vai me respeitar Aquele que eu senti confiança Aquele que foi gentil Comigo Educado A característica física Pra mim É uma coisa Que cada vez menos Tem importado Eu vejo muito O interior das pessoas Assim como elas Sim, sim Lidam Até porque Você vai entrar Num relacionamento No seu caso Você vive Você dorme Também Mesmo que o cara Seja bonita A gente paga imenso Se o cara for um saco Não vai adianta Você ficar com ele Um dos meus relacionamentos Sugars Não deu certo Por causa disso Porque Em partes também Não dá pra dizer totalmente Mas Ele não era uma pessoa Tão Tão Sabe Não tratava bem As pessoas À volta dele E isso Eu reparo muito E são pessoas Que tem muito dinheiro Geralmente são pessoas Que tem bastante dinheiro Mas assim Depende muito Tem muitos homens Entrando pra ser deres Que tem um poder aquisitivo ali Que só São Como eu dizer Níveis São níveis Cada um tem um tipo E alguns podem Sei lá Às vezes só pagar A faculdade da menina Tem uns que podem Oferecer viagens Pagar a faculdade dela Dar muitos E isso fica explícito Na hora que você vai escolher O seu deres Sim Qual que é Sei lá O que ele tá disposto A te dar Sim Ele diz o que Ele pode Dentro dos limites dele E assim também A baby diz o que Ela também Pode oferecer ali Tipo Ah eu trabalho Ah eu não tenho tempo Pra viajar Isso aqui Entendi E como é que termina O relacionamento sugar Por exemplo O fim de namoro É um saco Não é mulherada É a mesma coisa É chato Você chora Você fica triste Você fica lembrando dele Você vê o perfil dele lá Depois fica triste Como é que termina O relacionamento sugar Bom É muito relativo Essa parte Porque tem alguns Relacionamentos sugars Que terminam Assim que a faculdade Da menina Que ele estava pagando Acabou Então é uma coisa Que já fizeram Um acordo antes pra isso Entendi Então é uma coisa Que ambos já estavam Com essa expectativa alinhada Por exemplo Os outros que eu tive Que terminaram Foram tranquilos Assim sabe Um foi viajar pra Portugal Queria que eu fosse junto Não rolou O outro A gente foi se afastando Por conta Assim sabe Foi uma coisa Meio indefinida Não foi É Vocês não sentaram E terminaram É Foi meio Se distanciando Até porque ele não era São Paulo Ele era do Rio Então era um pouco Fácil de quebrar esse contato O atual Eu acho que se a gente terminar O atual deu certo É O atual deu muito certo É uma pessoa muito querida É bom pra mim Todos os aspectos Físico Mental Espiritual Financeiro Sim, claro Ele se a gente terminasse Com certeza Eu ficaria um pouco Balançada por um tempo Porque vocês estão juntos Faz tempo Estamos juntos já tem um tempo E preconceito? Muito preconceito Quando você fala Ou quando você comenta Com alguém Ou alguma amiga Como é que enxergam Como é que você vê Que as pessoas enxergam Quando você fala isso Então Ninguém fala nada Diretamente pra mim Ninguém me julga Diretamente Sim Entretanto eu imagino Que a mente das pessoas Deve dar um Como assim? Até porque muitas pessoas Não conhecem Muitas pessoas não conhecem Aí eu explico e tal Minhas amigas Acham sensacional Sempre tipo Que eu tenho Um contato de ideia E tento até passar pra elas Mas as pessoas de fora Eu realmente não sei Porque eu até não me importo Porque eu acho que O que elas pensam Sobre mim Eu acho que diz muito mais Sobre elas Do que sobre mim mesmo Então É aquilo que a gente falou De toda mulher é livre Pra fazer o que quiser Mas Nesse canal Muito hater Tá bom? Então dessa vez Eu até falo Pode escrever aqui embaixo Mesmo que vocês odiaram Pode escrever o que vocês Acharam da Nay Mesmo que vocês acharam ruim Que a gente vai ler sim É ou não é Nay? Pode dar o dislike também Mas tem muito mais like Tem muito mais menina Com cabeça aberta Nesse canal Que eu sei Nay, muito obrigado Por ter vindo Adorei que você veio aqui Vou deixar os contatos Aqui da Nay Embaixo Vou deixar as redes sociais dela Ela tá fazendo umas coisas Muito legais No Instagram dela Sigam a Nay Nayara Nay Gustenberg E me sigam também Inscrevam no canal E vão aprender tudo Sobre saúde da mulher E vamos quebrar os tabus todos Vamos quebrar os tabus Tchau, tchau meninas E até a próxima Tchau 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 Tchau